Hoje eu acordei com vontade de explodir coisas no Minecraft Geralmente os inscritos pedem pra eu não matar os porcos do Minecraft Então hoje a vítima vão ser as galinhas Vamos explodir essas duas, é só uma pequena explosão, não vai doer nada Ah, tá fugindo! Mas não conseguiu fugir a tempo, as duas explodiram Só que essa galera é uma TNT normal do Minecraft Que tem esse pequeno raio de explosão Nós vamos testar TNTs com poder de fogo de duas TNTs De cem, de mil e até de um milhão de TNTs E pra explodir um milhão de TNTs eu vou ligar a função RTX Que é a função Ray Tracing que deixa o Minecraft com gráficos extremamente realistas Fala galera, aqui é o Atos e hoje a gente vai testar as explosões na versão Bedrock do Minecraft Então sim, vai ter um add-on de novas TNTs e ele roda na versão Bedrock Que é a versão de celulares, consoles e Windows 10 Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo Já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muitas coisas de Minecraft Pra conseguir a super TNT do Minecraft, eu tenho que abrir o chat Escrever barra, fun, chon e aí eu vou escrever more TNT Que é que eu quero mais TNT Enter e olha só galera, estão todas no meu inventário Deixa eu organizar bem Primeiro a gente tem as TNTs de 2, 4 e 8 vezes mais forte que a TNT normal Então tem dinamite e essas que são muito fortes Tipo a Tesla e a Nuke, Napalm e bomba de hidrogênio Eu vou deixar pro final Agora a gente vai testar essas e a bomba grudenta Então primeira bomba é a TNT 2 vezes Que ela é 2 vezes mais forte que uma TNT normal Então se eu explodir ela, ela deve dar um raio de mais ou menos uns 10 blocos É, por aí, na verdade dá um diâmetro de mais ou menos 10 blocos A TNT 4 vezes mais forte provavelmente vai ser o dobro da TNT 2 vezes mais forte É, mas ela é bem maior já, muito interessante E depois tem a TNT 8 vezes mais forte Essa sim vai ser bem poderosa galera Eu acho que a explosão dela vai chegar até ali do outro lado E a dinamite, será que a dinamite é mais forte que aquelas TNTs ou mais fraca? Olha só a dinamite se multiplica Nossa, fez um estrago gigantesco Uma única dinamite Virou o que? Nove dinamites? Vamos ver de novo Uma, duas, três... Ah, não consegui contar Mas virou muita dinamite Eu acho que foi nove Olha só, três É, mais ou menos nove Galera, eu preciso agora chegar na Bedrock Então vamos tentar colocar várias dinamites e ver o que acontece Ai, uma bruxa! Ai, vou colocar um pilar de dinamites daqui até lá em cima Eu tô achando que isso aqui já vai explodir o meu PC Mas tudo bem, não tem problema É tudo pra proporcionar entretenimento de qualidade E se explodir meu PC, tudo bem Ai ele teve uma morte honrosa Proporcionando uma ótima explosão Tá, explodiu uma e as outras não explodiram galera Ah, essa água vai me atrapalhar Essa água não pode ficar aí que só vai me atrapalhar Então vamos tirar ela E vamos acender todas as TNTs manualmente Porque aparentemente elas não acendem assim por conta própria Só porque outra explodiu perto Ui, já tá dando uma explosão gigante Ai, 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 travou tudo Minecraft responde Nossa, eu tô preso dentro da parede Ai, processou Processou, mas pelo menos a gente conseguiu chegar perto da Bedrock E uma coisa interessante é que essas bombas não explodem a água Essa próxima bomba é o Bedrock Buster Será que ela é capaz de destruir a Bedrock? Pelo nome sim, mas eu nunca vi nenhuma bomba capaz de destruir a Bedrock Então se vocês acham que isso vai realmente destruir a Bedrock Deixa aí nos comentários Eu não tô acreditando muito Será que ela vai quebrar todas essas Bedrocks em volta dela E vai abrir um buracão pro vácuo? Nossa, destruiu mesmo galera Destruiu mesmo Deixa eu tirar essa água Porque a água só vai me atrapalhar Eu não quero água aqui Ai, agora sim Eu posso colocar uma E vocês vão ver que isso aqui vai gerar um buracão lá pro vácuo Olha só Tem essa outra que é a Bomba Grudenta Eu acho que ela fica presa no lugar onde ela tá e não cai Porque normalmente uma TNT ia cair E essa não, essa fica presa Gostei, bem interessante Agora galera que vem as TNTs mais fortes do Minecraft E agora não tem como Eu não vou ter como salvar esses porcos Eles vão acabar explodindo junto Porque eles vão explodir todo o meu mundo Até eu ia explodir junto se eu não tivesse no criativo A primeira é a Cryo Charge Vamos ver o tamanho dessa explosão Uh galera Essa aqui ela me deu um efeito negativo Mas não destruiu os blocos Ah, entendi É que ela não é uma bomba de destruição Ela é uma bomba de congelamento Então se eu chegar na água Por exemplo Explodir ela na água Ela deve transformar tudo em volta Em gelo É Eu só deveria tomar um pouco de distância Dessa bomba Porque ela coloca esse efeito negativo em mim E eu fico com esse zoom Irritante Ou por exemplo Se eu chegar na lava E explodir essa bomba Ela vai transformar a lava em pedra Vamos testar a C4 Será que a C4 é mais forte que uma TNT normal? Ah É um explosivo plástico Explosivo plástico Não pode ser ativado com fogo Então em teoria Eu tenho que procurar um detonador Esse aqui Detonador de C4 Será que eu vinculo ele a C4? Ai, tá piscando Vai explodir ou não vai? Nossa Explodiu E ela parece ser um pouquinho mais forte Que uma TNT normal E será que eu consigo explodir várias juntas? Por exemplo Deixa eu fazer aqui uma casinha do porco Aí porco Olha só que legal tua nova casa Se eu vier longe E ativar o detonador Ele detona todas as C4s que estão no mapa E aí acabou com a casa do porco Agora vem uma TNT nuclear Hahaha Tô criando altas expectativas pra essa Será que vai ter uma explosão gigante? Será que vai dar cogumelo? Explosões nucleares Geralmente dá um cogumelo em cima Vamos ver se vai gerar um cogumelo Ela tá dando bastante tempo Pra pessoa Ó, gerou um cogumelo Nossa Eu nunca vi uma TNT gerar cogumelo no Minecraft E essa realmente gerou Que coisa incrível galera Nem os mods de explosão da Java fazem isso Isso aqui é só na versão Bedrock do Minecraft A versão de celulares, consoles E o Windows 10 que roda até em geladeira Ah, agora eu fiquei animado Agora sim eu quero ver essas outras também Tem essa outra que é uma bomba da Tesla É uma bomba elétrica Eu não faço nem ideia de como vai ser essa explosão Eu vou tomar um pouco de distância Ai, fiquei preso nas árvores Será que vai ser? Ah, é uma explosão de raios! Napalm Napalm Eu acho que vai ser uma bomba de fogo Ela vai tacar fogo em tudo Eu acredito que vai ser algo assim Ó, já tem um efeito bem legal De fogo giratório ao redor da bomba E... Só isso? Ah, eu achei que era mais Ok Mas agora tem a bomba de hidrogênio Que eu acredito que seja outra bomba nuclear Que também dê cogumelo Ah, então vamos procurar um lugar bem adequado pra essa bomba Pode ser aquela montanha Vamos fazer essa montanha sumir do mapa É uma montanha pequena? Até é Mas vai dar pra testar bem essa explosão Vamos colocar então a bomba de hidrogênio Deixa até quebrar pra vocês verem como ela é pelo lado Tem um H Se eu ativar ela, vai dar bastante tempo pra gente fugir Então vamos tomar uma distância Porque eu quero ver o cogumelo Eu quero ver a explosão cogumelo Será que essa explosão é forte mesmo? Ou será que não é? Ela tá dando... Nossa, olha o tamanho desse cogumelo É muito maior do que o outro E me jogou muito longe Por isso que ela deu tanto tempo pra gente fugir Até bugou as nuvens do jogo Eu não tô mais enxergando a montanha Nem nada que tinha perto dela Ainda que a gente explodiu a bomba Meio que em cima da montanha Ela não fez tanto estrago no chão Mas olha só Ela detonou muito mais do que a montanha Detonou tudo o que tinha em volta E o mapa de um milhão de TNTs é esse Ele tem uma bola gigantesca com um milhão de TNTs Vocês podem ver que todas as texturas RTX já estão ativadas Eu tenho a textura daquele RTX Vamos jogar isso aí e ver o que dá Olha só o tamanho disso Vejam aqui do lado a selva As árvores da selva já são gigantescas E mesmo assim Elas nem se comparam com o tamanho Opa, entrei dentro da água O tamanho dessa bola de TNT E eu até, pra vocês verem Não é uma bola oca por dentro É uma bola cheia de TNT Deixa eu botar essa TNT de volta Porque senão vocês vão falar que eu tô trapaceando E eu não tô Nossa, Minecraft RTX é muito lindo Pena que ele não vai ficar mais tão bonito assim Porque eu vou destruir o mapa Explodindo toda essa bola E aqui tem o mecanismo de ativação dessa bola Porque a gente vai ficar lá longe Lá naquela casinha E aqui, com esse fio de redstone A gente vai ativar essa TNT Que vai cair e vai ativar todas as outras Com a sua própria explosão Vai ser um lindo efeito de explosão em cadeia Com esse sol de fundo Se bem que o sol eu acho que vai atrapalhar um pouco Porque vai ficar esses raios de sol na frente Então eu vou fazer assim Eu vou escrever no chat Time set De 11 mil Vamos ver pra onde vai o sol Ah não, ele tá daquele lado Então é time set Mil Se eu escrever isso O sol vai pro outro lado É exatamente isso que a gente quer Porque aí ele vai tá iluminando essa bola E a gente vai ter uma explosão maravilhosa A casa que a gente vai ficar É essa casa de Obsidian Que vai nos proteger dessa explosão Até porque galera Todas essas TNTs vão sair voando pra tudo que é lado Tá, chega de enrolar Vamos explodir essa bola E vamos explodir o meu PC junto Vai queimar todos os componentes A placa de vídeo Tudo Ah azar Pisei na placa de pressão Agora lá Aquela TNT deve cair Vamos ver se ela cai Eu tô vendo ela piscando Parece que tá piscando galera Ué galera Em algum momento Desse fio Ah não Mas ele ativou sim a TNT Olha lá A TNT tá ali Explodindo E deixa eu voltar pra trás Porque logo logo Vai começar a explodir toda essa bola Provavelmente ela já tá explodindo E a gente nem tá vendo Isso porque o meu PC nem tá conseguindo processar Essa explosão inicial Galera Olha aqui Já tem um buraco na bola E simplesmente a gente tá vendo Uma coisa que já é passado Porque provavelmente Essa bola já tá se explodindo Já deve ter explodido metade dela Então vamos tentar ficar aqui dentro Mas vocês podem ver que os blocos Não tão mais aqui Isso aqui é um bug Eu acho que não foi uma boa ideia Eu ficar lá longe E explodir essa bola de TNT Eu vou resetar esse mapa Explodir a bola do lado dela mesmo Esse negócio de ficar lá longe Pra explodir aqui Não dá certo Eu vou explodir daqui mesmo Nossa Que bug O meu jogo não tá conseguindo explodir Uma única TNT Imagina Um milhão Tá E aí Essa aqui já devia ter explodido Vai Explodiu Beleza E trancou Galera Não tá explodindo mais que isso Ah não galera Eu não vou ficar sem explodir Eu vou explodir mesmo sem RTX Porque eu quero muito explodir Esse blocão de um milhão de TNTs Aí galera Agora sem RTX tem que dar certo Tem que explodir de primeira Não pode bugar Ah não Já bugou Como assim? Será que é o próprio mapa Que tá bugado? Será que não são as TNTs Explodindo Ou as animações? Será que é o mapa mesmo Que bugou? Aí Explodiu a primeira E deu o mesmo bug Que deu no RTX Não Eu vou tentar chegar Por baixo Desse blocão E ir explodindo Todas as TNTs Mas não galera Elas tão bugadas É galera Eu acho que um milhão de TNTs É demais Não dá pro Minecraft Mas Se vocês encontrarem Um mapa que realmente explode No Minecraft RTX Deixa aí nos comentários Me manda qual é o mapa Que eu vou baixar E vou testar Porque esse aqui Tem um milhão de TNTs Mas não tá funcionando E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui O Edom que eu testei antes Das TNTs Vai tá aí na descrição Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo Embaixo E me apoia Pra eu continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui